Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma torta de chocolate sem leite e sem glúten. Bom, para isso nós vamos usar 4 ovos inteiros, eu abri todos eles, porque eu costumo tirar a pele da gema, tá? 30 gramas de açúcar, tá? Então nós vamos bater bem, tem que ficar bem espumoso e bem claro, tá? Desculpa o barulho pessoal. 4 ovos, 130 gramas de açúcar, 130 gramas de chocolate, 50 gramas de polvilho doce, 220 gramas de farinha de arroz, aqui eu botei tudo junto, 200 ml de água e 200 ml de óleo. Eu geralmente uso o óleo de semente de uva. Então tá, depois vamos, uma colher de fermento e 5 gramas de goma chatana. Tudo aí. Bom, então vamos bater os ovos com o açúcar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos bater os ovos com o açúcar. Está bem firmoso. Como vocês podem ver, está vendo, fica bem espumoso. Bom, então agora nós vamos botar todos os ingredientes, menos o fermento. O fermento a gente vai deixar por último, o arroz, o polvilho, o chocolate, a goma xantana e o óleo com a água. Eu boto tudo junto, tanto é igual. E vamos mexer. Mexer um pouquinho assim para poder... Gente, eu estava esquecendo, uma pitadinha só de sal, tá? Vamos lá. 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 Como é que rende muito, cresce muito. Agora nós vamos botar o fermento. Sim, aqui eu já medi uma colher de sopa bem cheia de fermento. Vamos lá. 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 E vamos despejar o pontinho, viu como é que fica? Listo, viu? Ó Vamos ajeitando direitinho Fica bem grosso, tá? É normal, porque tem o polvilho É muito gostoso esse polvilho Gostoso e saudável porque não tem gluten Agora vamos para o forno 40 minutos a 50, dependendo do forno A 180 graus Pessoal, por hoje é isso Daqui a pouco vou mostrar para vocês Como é que ficou o bolo Se ficou gostoso, vou dizer Se vocês gostaram desse vídeo Dão um ok Não deixem de se inscrever no meu canal Que ajuda muito Me dá ânimo de fazer até mais receitas Me dão dicas do que vocês preferem E gente, fiquem com Deus E um bom domingo para vocês Um bom domingo para vocês